É que neste sábado acontece a nona edição da Macarronada Beneficente, que vai ajudar três entidades. O Guilherme e o Jefferson têm algo em comum. Eles possuem a mesma patologia. E foi por causa da doença que eles acabaram se conhecendo na infância e fortalecendo a cada ano essa amizade. Toda semana eles se encontram na Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele em Blumenau. Eu venho duas vezes, eu faço psicóloga, aula de reforço, aula de inglês e eu faço terapeuta ocupacional aqui também. Eu aprendo tudo aqui na fisioterapia e eu faço português, eu faço inglês e eu venho toda quarta e sexta. E conheço bastante gente, faço muitas amizades. A entidade ajuda no tratamento de uma patologia que acontece ainda nos primeiros dias de gestação. A Mielo Meningocele é uma patologia que acomete os bebês já no ventre materno. Ainda não se sabe a causa específica, mas um dos componentes que afetam isso é a mãe não usar o ácido fólico no início da gestação. Então a criança nasce portadora de Mielo Meningocele e em determinação disso várias complicações. Hidrocefalia, comprometimento neurológico, a criança também não tem as suas funções renais. Tem várias complicações que podem vir com isso. A associação foi fundada há quase 15 anos e por aqui tudo vem a partir de doações e ações na comunidade. Tem até um brechó, mas que ajuda pouco nas despesas da casa, que beneficia muitas famílias de Blumenau e região. Recentemente a associação passou por uma grande reforma, tudo para deixar 100% acessível para os associados. Mas agora eles precisam de ajuda financeira para adquirir um veículo próprio. Hoje nós temos um trabalho bem específico de assistência social, psicologia, nutricionista, fisioterapia, temos atendimento pedagógico, tudo isso feito aqui na casa. Também fazemos distribuição de alimentos, atendimento às famílias e a gente precisa desse veículo para locomover os nossos usuários, para levar, trazer alimentos. Hoje a gente faz parte do Mesa Brasil, recebemos doações e a gente tem feito isso tudo com os veículos próprios. Então a gente tem essa necessidade de ter um veículo próprio da associação. A associação é uma das favorecidas com o valor arrecadado na nona edição da Macarronada Beneficente, que acontece neste sábado no Parque Vila Germânica.